Olá pessoal, hoje eu quero mostrar pra vocês a minha mesa de Natal. Esse aí foi o meu café do dia 24, o café da manhã. Esse é a Zulie, esse é o Nara, é da Gabriela. Ela participou junto com a gente. Ela já comeu fruta, já comeu banana, comeu manga. E agora eu vou dar o Nara pra ela. E aí, é a nossa mesa do dia 25. Eu arrumei assim pra... Pra ceia, né? Que na realidade eu não fiz ceia, fiz apenas um jantar, porque só está aqui o Nara e a Sara. Aí são nossos presentes. A minha fruta, panetone, refri, doces. Nóis, vinho... Um pouquinho de todo aquecido. Coloca na mesa do Natal, né? Eu não quis fazer ceia, porque meu esposo viajou, meu filho, meus anteados. Então, eu resolvi fazer apenas um jantar do amor de tudo. Aí eu ainda beia sábado, né? A Gabriela na janta. A janta dela é diferenciada. Estão mostrando o que eu fiz. Aqui, quando a mesa, a sala... O que eu fiz, eu acabei de acordar. Agora é o dia 25. É o dia propriamente de Natal. Vou dar uma ajeitadinha aqui. E pronto. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.